É um monte de futebol de arco. Você quer que tenha um esforço? ACHO? ACHO! 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 Caralho, que caca! Sozinho! Dois contra um! Morreu! Ai! 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 Nossa merda! A faca pulada! Não! Mas é bom esse Stiles! Acabou a munição lá! Acabou a munição lá! Acabou a munição lá! Acabou a munição bem na hora! Acabou a munição bem na hora! Acabou a munição bem na hora! We've lost our drone, but this is not over yet! Get ready for the next one! Fitting size! Fitting size! Hardcore team dustmatch! Ai! Meu jogo está travando esse mapa! Aaaaaaah! Belo tiro de espalha! Valeu! Aaaaaah! Time! Aaaaah! A cítica! Caralho! Caralho! O caralho passou da minha clay! Caralho! Lá Lopes, dois por dois, era lá mesmo Lopes, solta o Arve, Arve é um rato, rato mesmo, rato, tá olhando de longe, porra, não matou o Arve, graza, falei que ele é um rato, o melhor que ele tava que sabia onde o cara tava, tava preso, ele sai correndo, barulho Stamets, a gente campi, eu não, Arve, não é aí, ai, 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 baixa Stamets, tira, 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 Varve, Ha, ha 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 ha, caralho, parou de pra essa briga aí, se tivesse que ter dado sorte de dar um tiro de leste nele, eu ia dar vogfe, Chegou, não é o granador, Ah, para Rogério Olha que eu tava te olhando Que isso, cara Rogério, por onde, cara? Igual o chintezinho Não, normal Caralho, onde que é essa porra? Fica aí dentro Ai, ai, ai Maralho Ficou preso, é? Não, não tinha o que fazer Eu ia morrer de campo Ai, lá dentro Estou preso na janela Boa, Rogério Ah, você viu alguma coisa ali? Caramba Tá prendendo É o programinha dele que enxergou, né? O time vermelho Dois pontos Barra, barra O copo tá cheio de curina Caramba Aleluia Que aleluia Caralho Caralho Ah, não Ah Caralho Ah, pote Descaçado Matei Morre Morre, paldito Atacou Porra Muito boa Nossa Olha, leão Morre Morre Dois contra um Bota o teaser Dois contra um Ai Ali, ali, ali Caralho Caralho Putz Morre Naquele do bote Natureza 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 Quem com ferro Fere com ferro Fere com ferro Fere com ferro Batamos, galera Vai ficar até molhadinho Vai Ai, bote Tira a frente Ah, pegou Ah Nossa Eu fui buscar a granada Ah, que bot ali Isso Caralho Onde que o cara Vi A gente sai Aqui dentro dessa casa Aqui ó Peguei Nossa senhora Fuzilado Caralho Tava cercado por 6 Hehehe Good job team Get ready for the next round Halftime E aí As for team Just match . . . . . Caralho Caralho . 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 Não ganho uma vez, não ganho uma vez, tá foda. Pô cara, tem um passado que é que eu matou, tem um ataca. Que saco safado. Ó, que saco. Também acertei ele, derrubei ele, ele matou. Errou, tiro. Putz em cima. Putz em cima. Cacete! Cai em razão! Caraca! Trancou aqui. Trancou, meu. Deixou você chorar. Puta merda, olha ele tinha ninguém. Que que você viu aí, Lopes? Que você aí, Lopes? Tá. Isso aí, Ratazana. Pra esquerda é médio, cuidado. Arvinetio. Mete. Aí, cuidado. Ah! Tomou, porra. Presentinhos, Wins. Morre, morre aí. É, um por um. Ele tava nessa armazém três. Mas eu morri. Pelo tiro, não tá mais. Tá no spawn. Tô ouvindo barulho de escada. Também. De ferro. Outro, diego. Vintecentavos no Spind. Nóis. Que a posição? kernpadexel. ae. Carlos, né? Em mapa, e além? o avi ta andando logo que o avi desanimado calma, tu das costes pro inimigo não, cara eu trai você, cara caralho, uai, tu das costes pro inimigo elas tão vindo, né bata que o inimigo ta ai cê sabe onde ele ta, tu vira ta de bunda pro inimigo, cara ta mesmo ali adora, cada um tem cada um tem seu objetivo, né ai cai-me troninho o arv mas que anu ali, ali, atira arv nossa, tava na vida atira ah cês tão